Ei, 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 podem sair, ei, 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 quem está aí saindo pode se retirar Ei, 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 pai grande na casa cheguei, não tem cuidado é um posto Isso aqui não é por certo, sou posto, pode sair Tem cuidado rapaz, vai se queimar, isso é muita carga Rouba matose, rouba matose Frido Limca Mola na casa Não me peças poemas lindos para untar de perfumes o dia do teu aniversário Pois eu tenho a inspiração entupida pela última promessa Que encheu os ecrãs da TV Não me peças lindos poemas sobre as ilhas queimar Pois do casenga não passei A melhor rima de um poema que me mantém na mesma Aprendia com o poder popular Sim, o povo tem poder O poder de aplaudir o culturismo político O poder de morrer de fome O poder de exigir a Deus aquilo que só os homens podem dar Não foi Cristo que roubou os dinheiros do Banco Nacional Porque encheu a catedral da fé Exigindo a Jesus aquilo que não foi Ele que roubou Não me peças um poema mais lindo sobre as ilhas queimar Pois do sambila não passei A melhor rima de um poema lírico aprendia com o poder popular Quando nasceu o poder já era do povo O mesmo povo que vendia me catenuava com mim Quando nasceu o poder já era do povo O mesmo povo que sobrevivia à luz de vela Quando nasceu o poder já era do povo O mesmo povo que não tinha cartão para as lojas francas O mesmo povo que encheu as igrejas e a mamãe mochima pedir milagre E o milagre veio em 92 E de novo o povo ganhou o poder O mesmo poder que colocou o povo na zunga O mesmo poder que trocou e trouxe os frangos da Bélgica O mesmo poder que transformou o ensino num hambúrguer da McDonald's Com licenciaturas, fictícias e teses de mestrado com excesso de copy-paste Sim, senhora, agora somos todos doutores É por isso que a nossa economia que mais cresce no mundo Se cresce pra ir aonde ninguém sabe O povo que tem o poder continua a vender micata e quitaba e macaiabo Dá-me peças, poemas lindos sobre as ilhas Caimã Onde tens as tuas contas para as tuas irmãs A melhor rima aprendia com um poema que me mantém na mesma Quando nasceu o povo já tinha poder O mesmo poder popular que partiu a Boa Vista pra construir o zango E agora quer partir o zango pra fazer o losango Pra fazer o zango sem eu usando mil Quando nasci já o povo era poderoso Tinha poder de comprar feijão duro na loja Comer a taria da BCA E aprender matemática com armas na mão Quando nasci o povo já era poderoso Pode ser que não se lembrem de mim Meu nome é Engangula Quando nasci o povo já era poderoso E continua poderoso Esbanjando a ópera dos mendigos pelas ruas da cidade Olha minha irmã моя irmã Ela minha irmã Olha minha irmã Olha minha irmã Não me peçam poemas cheios de literariedade, que o meu povo não entenda, eu quero poemas espalhafatosos, foram eles que independentizaram Angola, quando nasci o povo já era poderoso, quando de novo olhei o meu vulto de pessoa no trapézio das paixões, já não havia socialismo no lugar onde o deixei, antes de perder a perna numa mina no coito carnaval, por isso não me peçam poemas lindos sobre as ilhas Caimã, onde te vendes e vendes as nossas contas, eu sou um vulto de slogan que tenta ser pessoa, ante a multidão de preconceitos que se enchem de razões, o meu crime é não ter crime, pois os crimes enchem as barrigas e de patrosas as estradas da cidade, esse é o meu crime não ter crime, 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 crime, esse é o meu grande crime, vivo à beira da falência, o meu vizinho um coveiro antigo que conhece cada osso do corpo humano pelo seu respectivo nome, o seu amigo é um general que faz e desfaz e desfaz e desfaz e desfaz e desfaz e desfaz e se satisfaz quando mata alguém que tenha cometido o crime de não ter crime algum, vivo no limite do vazio ali, onde até Jesus evitou passar, barrabás, rouba e cospes, aquel nem na árvore soube, para espreitar o que se passa aqui, onde a pátria ganha mais significado semântico e toda publicidade enganosa perde o seu valor, onde a bíblia se confunde, o evangelho de Mateus esbarra contra a muralha de desgostos que inspira o melhor poeta, o meu melhor crime não ter crime, vivo no limite do vazio, à beira da falência, vivo dos restos do mundo, neste mundo imundo, me alimando destercos e o meu salário é uma anedota, no rodapé do noticiário, tenho uma pergunta simples antes de aceitar morrer a minha morte, por que que quando um pobre em desespero pergunta a um jornalista se há pobreza ou não, o jornalista vai buscar a resposta a um rico, por que que é o rico que traz a resposta na TV se o rico não entende de pobreza, é o mesmo rico que o Suga, Suga até o último centavo, Suga em 90 com a troca da moeda e diz que a culpa é do contexto, Suga em 92 e diz que a culpa é do contexto, o Mambimbe é o culpado, Suga há mais 10 anos e o Mambimbe morre, agora o povo oferece todo o contexto, o povo oferece todo o contexto e ele vira o contexto, com 81% de contexto, agora continua a Suga, 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 Suga e a culpa é de quem? Você ficou com os nossos 81% de contexto, agora a culpa é de quem? Estradas inauguradas duram dois segundos e voltam a estragar, aeroporto de Benguela recém inaugurado e que leva o nome do fundador da nação, volta a encerrar, aeroporto do Ambo inaugurado, volta a encerrar, você partiu a sucareira de Benguela, meteu milhares no desespero, para construir aeroporto fictício, para sustentar uma guerra fictícia por motivos fictícios, já devolveu o emprego àquela gente? A energia da Namíbia vem do rio com Nene, mas com Nene não tem luz, a culpa é de quem? Que demos 81% de contexto, não chega, queres ser? Benguela sobrevive de puxadas e luz pestanejante de velas, mas teve governadores do contexto, durante 30 anos de contexto, agora a culpa é de quem? Demos 81% de contexto e agora os hospitais repletos de gente desesperada, que canta e clama mais que o pavarote, só que tem falhas desafinadas, onde não param de te xingar. Universidades fantasmas, de diplomas fantasmas, tantos doutores para a própria leitura, não há concursos literários nas escolas, você vê um escritor a vender o livro, parece alguém que tá a cheirar a podre, hábitos de leitura não se promovem com pistola na cabeça, existem concursos literários nas escolas, não, existem desafios intraescolares de declamação de poesia, não, os vencedores dos pouquíssimos pré-cimos literários que existem são dados a conhecer as crianças, aos alunos do básico, do médio, da faculdade, para estimular os hábitos de leitura, não, como podes promover hábitos de leitura se os escritores continuam a vender uma imagem de mediocridade, uma imagem de mendicidade apoplética? O mundo moderno está associado ao dinheiro, nenhuma criança desse século quererá levar a sério a literatura, quando só os poucos escritores e pintores, escritores serigrafistas que já existem continuam como mendigos nos corredores com as mãos tendidas para pedir um tostão aos ministros para poder fazer a capa de um livro, será sempre preferível cantar com duro, como podes promover hábitos de literatura, hábitos de leitura, com serviços gráficos depauperados em toda a sua ossatura, temos alguma fábrica de papel? Não, um livro de poesia numa gráfica angolana, custa mais que o preço de venda, mil pau, queres promover hábitos de leitura sim? E a culpa é de quem? Se o Mambimbi já morreu e você agora é o contexto, estou arrependido de ter de dado o meu contexto, por isso não me peças poemas lindos sobre as ilhas caimã, pois eu ainda tenho a inspiração entupida de contexto, talvez seja o efeito da rouba matose, da rouba matose, da rouba matose, da rouba matose, da rouba matose. Adel 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 Adel